Ai, ouviu? Viu, viu, viu? Tu viu, moleque? Ai! Caralho! Entrei a live menos cinco minutos, dois ads já que é isso, segura a pica. Ou então dá o sub. Fala, João Marcos! Fala, JN. Fala, JN. Valeu, que te acompanha daqui. Tamo junto. Tem um menor bom. Tamo junto, meu mano. Menor bom na mamada. Ah, se liga, rapazão, isso aí é teu primo. Tem que nem salário. Tem que te daria pra ser pita, e gosta de ser pente. Mano nada da ser pente, e gosta de ser pente. Vai comer sua pente. Vai comer sua pente. Vai comer sua pente. Vai comer sua pente. Ae, quem te dá essa arma aí, menor? Que calibre é esse aí? Que calibre é esse aí, dessa arma aí? É o 7 e meia leite? É o 7 e meia leite? É o para-pau. Te armaram. O cara gosta, né, cara? Seu anjo da flores tá de brincadeira. Entra logo, meu amigo. O bagulho tá doido aí, hein? O bagulho tá doido. Caralho, que susto, coroa. Porra, tu quer me beijar, rapaz? Olha o tamanho dessa orelha aqui, moleque. Minha orelha nunca foi desse tamanho. Vai tomar no cu, rapaz. Tá de brincadeira? Olha essa orelha, cara. Caralho, você já vai calhar na montagem, mano. Normal. Normal nada, filho. Mudei nada. Porra. Mudou nada. Faz um tour pela mansão, ó, rapaziada. Mansão aqui no Joá pra alugar, hein, ó. Uma porta daquelas de rico gigante. Pra passar tua mãe aquela gorda daquele tamanho. Sem janela, porque o futuro é sem janela. Tudo ar condicionado. Um ambiente bem com rio, cachoeira. E plantações. É, plantações. Você que é vegano, que é vegetariano, tem plantação aqui de mato. Pra tu comer mato, filha da porra. Nunca vi o Jarrão terminar uma entrega sem capotar. Fala que eu dou aula, moleque. Tá de sacanagem? Pô, tu é brabão, não. Tá com a carga do chefe. Vai capotar como, filho? Tá de brincadeira? Ah, o carro, ó. Aí não fui eu, não. Aí não fui eu, não. Eu tava dirigindo na moral. Eu tava dirigindo na moral, mano. Eu tava dirigindo na moral. Impossível falar que fui eu agora. O carro só fez assim pro lado. Sozinho. Eu tava virando pra um lado e o carro foi pro outro. Pra tu ter uma ideia. Amanhã tá na Record. Record, meu ovo. Ah, não. Aqui eu vou perder meu carro. Opa, faleu, N. Aí, gordinho. Tá vendo a menina aqui te assistindo aqui? Mão safadinha, tá? Botei esse bigode na minha chota, gordinho safada. Que isso? Mão safada ela, tá? Comi o c... dela e a bu... Que isso? Que isso? Rapaz. Bezadeus. Multiplica, Jesus. Valeu, meu mano. Muito obrigado pelos dois reais. Caramba. Tu viu o que a menina falou? Baixaria do caralho. Fala, Estevão. Gordinho. Tava ganhando mais quando era olheiro ou quando tá trampando nas lives. Manda um salve aí pro meu amigo David Bittencourt. Tu querem o papo reto? Me manda aquele sorrisão de quem apoia o fascismo italiano. Que isso, irmão? Eu não sei nem o que que é isso. Na minha escola, não tinha isso, não. Tu quer o papo reto mesmo, moleque? O que eu fazia? Na pista era mais dinheiro. Mas aqui tá bom. Tá ótimo. Não tem nada a reclamar. Compre um pra mim. Que porra é essa, cara? Não é possível, mulher. Hoje a relíquia é do tio Paulo. Faz 10 mil e dorme. Oi, da carreta. Quase. Carga do chefe, mano. Não vai ter jeito. Carga do chefe não tem gracinha não, rapaz. Como é que vai parar na brice na carga do chefe? Como é que vai parar na brice com a carga do chefe, meu amigo? Busão da Trel. Papo reto. Busão da Trel, mané. Mas foi do tio Paulo, mané. Que susto, moleque. O Monteiro mandou 2 reais. Passa no Batam esse ônibus aí. Pô, passa nada. Passar no Batam é terror real mesmo, né? Nem de mentira. Passar no Batam, melhor nem passar. Até mudar a câmera pra ele ver ali. Cadê o Coroa? Cadê o Coroa? Vê a Gota é a chata brisca, ela se amarrar no beijo. Vem do braga da passagem, mas só quer da brusa. Patrícia é do Lio Prato, conhecida pelo bonde. Forte, morela é burguesa, aqui com nós é puteano. Com vontade puteano, senta para o NB. Se fizer gozar gostoso, já garante o BB. Avisa com atuamento que não vai ser diferente. Se quiser o BB, tem que deixar lá.